O que não deu certo hoje, Juninho? Continuamos melhor a equipe, conseguiu fazer melhor jogadas de ataque, terminamos os jogos em boas condições, mas tem muita coisa a ser corrigida. Você acha que a derrota foi nos primeiros 45 minutos? O peso de estar perdendo de 2 a 0, num jogo que a responsabilidade é nossa, por ser um jogo que nós somos um mandante, é muito grande. O 2 a 0 te obriga a tomar medidas imediatas, que foi o que nós fizemos. Colocamos o Miguel, colocamos o Igor para dar uma nova mensagem, para dar uma nova disposição. A equipe realmente criou, depois entrou o Sorriso, com ótimas jogadas de velocidade. O que nós programamos já já, nós fizemos um pouco cedo, porque nós tínhamos programado tudo isso a partir dos 15 minutos do segundo tempo. Tivemos que fazer a partir do intervalo e vamos seguir a vida. Sei que é muito ruim, a torcida fica aborrecida, fica triste, xinga, protesta, faz parte, faz parte. E vamos começar outra semana buscando boas condições, melhores condições, para conseguirmos um bom resultado no próximo jogo. Mais um jogo fora, contra o Águia Negra. Melhorar, né? Melhorar. Tem como a gente sair daqui muito abatido, muito preocupado, mas saímos em condição de restabelecer, juntar todos os cargos. Nos prepararmos, fazemos uma semana bem consciente. A gente é um jogo fora de casa, né? Na verdade, esse jogo contávamos como dentro de casa. É um jogo fora de casa, em que as precauções com a pós de bola, com menos erro, eu sempre vou repetir, o sistema defensivo não pode errar. E para não errar, tem que treinar, tem que saber o que o adversário faz, porque são muitas nuances, né? Mas não pode errar. O erro traz gols para o adversário e os gols mexem muito com o emocional de todos os jogadores. Juninho Fonseca falando para o site Ivo Notícias. A gente é um jogo fora de casa.